Eu vou te contar alguma coisa agora que você nunca ouviu falar sobre endometriose, tá? Presta atenção nisso e veja como faz sentido, tá? Nosso endométrio são as camadas que vão se acumulando ao longo do mês pra que depois elas saiam por meio do canal vaginal através da menstruação, certo? O que que acontece com a mulher que tem endometriose? Ao invés destas células saírem pelo canal vaginal pra serem liberadas, pra serem limpas, porque a menstruação não é apenas uma limpeza física, ela é uma limpeza emocional e energética. Tanto é que na menstruação a gente fica totalmente sem energia, por quê? Porque o nosso corpo tá fazendo um grande esforço interno pra conseguir fazer essa limpeza. Por que que a gente fica emotiva durante a menstruação? Porque a gente tá limpando um monte de coisa que tava ali acumulado, guardado, mal digerido e que na hora da menstruação aquilo vem, não é assim? Quando a gente tá falando de endometriose, a gente tá falando o quê? Que esse endométrio, ao invés de ir pra fora, de ser liberado, ele está indo para outras partes do ventre. Às vezes ele se aloja nas trompas, às vezes o endométrio se aloja no ovário, às vezes se aloja em outras partes, nas partes do útero, que ele não consegue sair, ele se aloja às vezes na bexiga, no intestino. E o que que isso quer dizer? Quer dizer que ao invés, olha que importante, ao invés de eu estar voltada para o futuro, no fluxo da vida, eu estou presa, eu estou voltada para o passado. Então, quando eu tô falando de endometriose, eu tô falando de mulheres que vêm de uma ancestralidade muito machucada. Com um feminino, de uma linhagem feminina muito ferida. Muito ferida. Que muitas vezes, estas mulheres vêm uma bisavó, por exemplo, a minha bisavó, ela morreu de câncer no útero, a minha avó morreu de câncer no estômago. E aí, a minha mãe já teve complicações aqui no ventre. E o que que acontece? Se a gente vem com essa linhagem de mulheres que traz muito sofrimento, muitas vezes, nós estamos de forma inconsciente honrando esses padrões doentios da nossa linhagem. Quando nós começamos a limpeza uterina, nós começamos a liberar este padrão repetitivo. Repetitivo. Por quê? Porque nós não precisamos sofrer. Nós não precisamos, para honrar a vida que nos foi dada, nós não precisamos repetir os mesmos erros, as mesmas dores e os mesmos sofrimentos. E muitas vezes, presta atenção aí quem tem endometriose, existe uma culpa muito grande dessa mulher em ser saudável, em ser, ter uma vida até melhor do que as mulheres da sua linhagem. Uma culpa por ser abundante, por ter feito uma faculdade, por ter tido um casamento, etc. e essa culpa você espia ela, essa culpa que você carrega através da dor, porque endometriose dói muito. E aí, você vive em dor, logo, você não sente tanta culpa por ter a vida que você tem. Quem aí tem essa sensação que vem de uma linhagem muito ferida e que sente que se sente menos culpada pela vida que tem através da dor, da doença e do desconforto. E não é só pra endometriose, tá? Mas, principalmente, esse padrão existe em mulheres com endometriose. Comenta eu aqui.